O Brasil está vivendo um momento extraordinário da sua história, um reavivamento da tradição católica, ou seja, editoras publicando livros, famílias, pais se reunindo e fazendo escolas, toda uma vontade de viver os princípios católicos e a tradição católica de forma legítima, sincera e autêntica. E, no entanto, no dia a dia dos pastores, ou seja, nós, padres, no confessionário, na direção espiritual, vemos que algumas dessas pessoas estão adoecendo. O que está acontecendo? Será que são os princípios católicos que precisam ser negociados? Onde é que nós estamos errando? É para falar desse assunto que eu gostaria de trocar umas ideias com você. Terça-feira que vem, dia 29, nós estaremos juntos para conversar. É realmente sadio ser católico ou será que a Igreja católica é uma ideologia que adoece as pessoas? Espero você às 21 horas, dia 29 de outubro. Até lá.